Quem é a menininha que gosta de purê? Quem é a menininha que come purê de garfo? Eu como purê de garfo. Mostra como é que come o purê de garfo. Eu como purê de garfo. É, como. É. A taca não fala, Tô. Tadinha, ela não tem coordenação. A taca não fala. Ai, que delícia de purê, uai. Que delícia. Eu como tudo, ó. Você como tudo. Uuu, que bom que é. Abra o meu carro. Que bom, mãe. Olha que bom. Como esmalam. Hum, que bom. Que bom. Hum, que bom. Hum, que bom. Uau. Hum, hum, hum. Hum, hum hum. Tchau.